Nossa área, entrevista. Olha mais uma entrevista aqui conosco no Nossa Área, a campanha vitoriosa do pentáculo moderno brasileiro dos Jogos Sul-Americano fez com que o país liderasse o quadro geral da modalidade no torneio. Das nove medalhas em jogo, cinco foram conquistadas pelos brasileiros. O Brasil somou dois ouros com Iane Marques e Felipe Nascimento na disputa individual, duas pratas com Danilo Fagundes no individual e Felipe e Priscila no revezamento e um bronze com a Priscila no individual. O resultado fez com que o pernambucano Felipe Nascimento chegasse ao oitavo lugar no ranking mundial júnior e a gente vai conversar com ele. Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Bom que cê tá? Bom dia a todos a você e todos os ouvintes. Muito obrigado aí pelo seu seu carinho e como que foi lá no no Chile? Como que foram lá as disputas lá no Chile? Que que cê pode falar pra gente? Assim, a disputa foi bem acirrada desde o começo da prova. Ali tava o único que tava em primeiro lugar desde o começo foi o chileno que era um dos favoritos da prova. Ali disputa de segundo, terceiro, quarto lugar, tava todo mundo brigando, então, terá disputa até o quinto lugar mais ou menos. Só que aí eu só conquistei a minha no primeiro lugar já na já faltando uns cento e cinquenta metros na na chegada do combinado que eu tirei a corrida. Foi no finalzinho mesmo. Que bacana. Agora o nível tava tava alto, eu tenho perguntado isso pra todos os esportes, até porque nós eh fizemos a nossa melhor participação, né? Fora do Brasil em jogos sul-americanos, vem depois o PAN e em dois mil e dezesseis os jogos olímpicos aqui do Rio de Janeiro. Então, quanto mais alto for o nível, melhor será a nossa preparação, né Felipe? Não, assim, o foco é realmente a as Olimpíadas, né? Mas até lá tem muito trabalho duro, vem o PAN, tem agora já o Campeonato Brasileiro, que já em abril, tem etapas de Copa do Mundo, tem o Mundial Júnior da minha categoria, então assim, são tudo comparações que a gente vai adquirir experiência, vai participando e o foco é mesmo a Olimpíada. Maravilha. Além de você, quem mais se destacou na equipe brasileira, Felipe? É, então, teve, é, a Yane, né, a Priscila, que fez um avisamento comigo, teve também o, o Danilo, que ficou com a prata, no individual, e teve também o que não pegou medalha, que foram Larissa Leles, que também é perna do Cana, acho que, eu não lembro a colocação exata dela, mas eu acredito que foi quarto ou quinto. E teve o Barroso também, que era atleta, que ficou em quarto na competição. Mas, assim, a participação dos brasileiros foi muito boa na competição. Que bom, e vocês não estão nem com o tempo, né? Porque já no início do mês que vem, já tem a segunda etapa da Copa do Mundo, lá no Cairo, no Egito, de dois a seis de abril. Isso, é, só que essa, essa eu não vou participar, eu vou participar da terceira. Ah, tá. Na China. Entendi. Ao invés de ir pro Cairo, eu vou participar, participar do Campeonato Brasileiro, que pra mim, assim, é, é, como estratégia de competição pra subir ranking nacional e tudo, é melhor pra mim e depois eu vou, de lá, já vou tirar de faixinha. Agora, o você, Felipe, e a Priscila, vocês fazem parte do programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte, não é isso? Isso. E como que é? Na, na prática, como que funciona a, a, a Bolsa Atleta? Do, tá falando a Bolsa Atleta do Estado ou Federal? Ah, do, 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 do esportes. Isso. É, assim, é o seguinte, a Bolsa Atleta do Ministério, eu sinto, você tem que ficar entre, é, primeiro, segundo, terceiro, em compreensões, aí existem as categorias. Campeonato Brasileiro é um valor, Campeonato Internacional é outro valor, é, Olímpico é outro valor, é, assim, desde, acredito que dois mil e dez, eu já fui recebendo a ajuda da, da Bolsa do, do Ministério do Esporte. E qual é esse valor aí, o, que o Ministério dá de, atualmente, a minha Bolsa conhecida é a Bolsa Internacional, que é o valor de mil e oitocentos e cinquenta. Mil e oitocentos e cinquenta. Esse dinheiro, vou, te ajuda nos seus treinamentos, te ajuda nas viagens, como, como, como que, até pra que as pessoas possam entender o funcionamento do Bolsa Atleta. Sim, é, o dinheiro do, do Bolsa Atleta ajuda também, principalmente pra questão de, de alimentação, de suplemento, pra treinamento, questão de, também, de compra de materiais, que a gente tem que tá sempre comprando, né, questão como a gente faz muito esporte, a gente sempre tem uma coisinha que tem que tá comprando, tênis, é, é, alguns matérias pra, pra esgrima, algumas coisas pra natação, mas, assim, questão de viagem mesmo, a gente tem toda a ajuda da Confederação Brasileira, que eles sempre bancam a, a viagem pras competições. Isso. Hotel, hospedagem, a maioria das vezes também, até a alimentação também, é tudo bancado pela Confederação. É, eu tenho perguntado isso pros atletas, até pra que, ou, a gente na prática, é, perceba como que o Brasil está evoluindo, vocês, atletas, estão sendo preparados pros Jogos Olímpicos de dois mil e dezesseis, e vai, daqui a pouco chega a Olimpíada, e a gente vai cobrar resultado. Agora, será que cobrando o resultado do, por exemplo, do, do, do Felipe Nascimento no Pentato, mas será que ele recebeu o, o tratamento digno, ele, ele foi ajudado, ele foi trabalhado pra dar o resultado? Não é verdade, Felipe? Não, então, é, eu acho o seguinte, que é, 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 como, é como você realmente falou, quando chega na Olimpíada, o pessoal, todo mundo vai cobrar e vai querer dos atletas que dêem o resultado que eles querem. Mas, assim, isso é uma coisa que, é, tem que ser trabalhado, não só agora, porque um atleta não se faz em apenas um ciclo olímpico, tipo, esse, se por um acaso eu conseguir pra Olimpíada, vai ser meu primeiro ciclo olímpico. E, tipo, é, não é em um, um, quatro anos que eu vou conseguir, tipo, ter um resultado de, 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 assim, de, ou medalha. Pode ser que aconteça, tô dizendo que não aconteça, mas, assim, é uma coisa que tem que ser trabalhado com o tempo. É verdade. Tipo, não é só questão de, ah, agora vamos pagar a Bolsa Atleta. Porque o dinheiro é bom, realmente é, mas, assim, a gente não fala só questão de dinheiro de Bolsa Atleta, também questão de investimento, de, de ajuda das confederações, investimento de, adesão de mais atletas, a participação. Então, isso tudo são coisas que, que, que funcionam da forma que movimenta a, a, o esporte em todo o país e ajuda todo mundo, entendeu? É verdade. Não é em quatro anos que você forma um atleta campeão medalhista, você disse bem, você, é oito, doze, você tem que ter centros de treinamentos, competições, né, de alto nível. Isso, você tá sempre participando de competições, que é uma coisa que, que a gente, assim, no pentáculo a gente está fazendo, assim, a confederação brasileira, é, já mandava a gente pra competições da categoria sempre acima da minha categoria, exemplo, eu era jovem, já tava participando de campeonato mundial júnior, algumas vezes de campeonato mundial sênior. É isso aí. Assim, é isso tudo foi, foi, é, fui pegando experiência e, e até, e hoje eu vou, eu tô colhendo os frutos agora, né, tipo, agora já foi um bom resultado e acredito que eu tô evoluindo bastante nesse sentido. Maravilha, Felipe, foi ótimo conversar com você, um abraço a todos os pernambucanos aí, aí cê torce pra quem? Eu torço, de time, tá falando? É, pro Náutico, pro Esporte? Eu torço pro Esporte. Pro Esporte. O Esporte vai ser campeão da Copa do Nordeste, Felipe? Vai, sim. Tá, em cima do Ceará? Isso. Uma boa disputa, hein, Ceará e Pernambuco, é uma disputa acirrada, né? É, verdade. Um forte abraço, Felipe. Parabéns aí pelas suas conquistas, siga nessa preparação, é isso mesmo, o que fizer de bom será bem feito em dois mil e dezesseis, depois vem em dois mil e vinte e a vida continua e vamos dar a maior força aqui para o Pentato Modelo, tá bom? Tá certo, agradeço aí pelo apoio, pela oportunidade de falar. Um abraço pra você. Conversamos com o pernambucano Felipe Nascimento, ele chega agora, olha só gente, aos vinte anos, oitavo lugar no ranking mundial júnior e a gente conversou com ele aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.